Esse é meu rio E perguntamos ao povo Você gosta de teatro? Você vai mais ao cinema? Olha o que o povo falou Esse é meu rio E aí, você gosta de teatro? Vai mais ao teatro? Ao cinema? Pois é, fizemos uma enquete na porta de um teatro, de uma estreia, de um espetáculo Uma comédia, uma comédia comercial Veja o que o povo disse Teatro é a melhor diversão pra você? Maravilhosa, é diversão sempre bom Frequento aqui há anos Eu, meu filho, então estamos sempre por aqui Minha amiga Jô Amiga Jô, a senhora também gosta de teatro? Adoro Sempre presente, toda peça aqui Estamos no ponto, maravilha Com certeza, não tem outra igual Eu gosto muito Eu curto mais o teatro que o cinema Teatro é a melhor diversão pra você? Também Você gosta? Muito, muito Também, também, também Ok? Sim Vou Eu acho, pra mim, acho Distração e museus É a coisa que eu mais gosto Você também? Ah, eu adoro teatro Teatro é uma ótima diversão Cinema? Cinema também Mas eu gosto mais de teatro Teatro? Muito bom Gosto muito de teatro Só teatro Teatro e cinema eu não gosto Gosto de teatro É muito bom o teatro É uma das melhores Eu gosto de teatro e cinema Mas sempre? Vou bastante E você? Também, também A gente frequenta muito Qualquer tipo de espetáculo? Qualquer um Qualquer um Eu gosto muito de musical Mas qualquer um é teatro Você vai mais ao cinema ou ao teatro? Teatro E você? Teatro é a melhor diversão? Cinema? Com certeza Só vou ao teatro Cinema eu não fui mais E estamos achando muito bom Que está lotado hoje Parabéns Parabéns para vocês Gosto muito? Vai sempre? Vou Não tenho lido tanto Mas eu gosto muito E vou sempre que pode Com certeza Com certeza Tchau E cinema? Também é ótimo Segundo Primeiro Prefiro teatro Teatro? Com certeza Toda semana? Toda semana não Mas sempre que é possível Qualquer gênero? Sim Sim Sim, sim Qualquer gênero Sim Por quê? Pois não sei Tens uma relação Mais direita Com os atores Tem mais cercaninha Eu gosto mais Obrigado Ah, é muito bom Adoro Uma das melhores diversões Sempre Cinema? Gosto também Adoro cinema Cinema, teatro Você vai sempre ao teatro? Sim É a melhor diversão? A melhor é difícil dizer Várias diversões Boas Um cinema é bom É diversão Sair com os amigos Mas é uma ótima diversão Obrigado Bom, presente nessa enquete Gilberto Marmoros Que é um homem de teatro Homem que vive de teatro E para o teatro Você, além de fazer teatro Você vai muito ao teatro? Sim Eu quero dizer que Eu estou sempre ao teatro Estou aqui hoje Para assistir um espetáculo maravilhoso Agora eu sou de cinema também Eu adoro cinema Eu faço muito Gosto das duas Hoje em dia o ator não pode escolher um ou outro Mas, como estamos aqui fazendo banquete É óbvio O teatro é muito melhor Você tem a comunicação direta com o público Você tem a reação do público A adrenalina Você tem começo, meio e fim Então, é uma peça que você A tua adrenalina está sempre ativada E ter a reação do público imediata É muito importante para o ator Eu acho que teatro não tem comparação E tem muita gente que faz cinema, televisão E não consegue fazer teatro Porque teatro você tem que estar lá no palco Você está num nível mais alto de todo mundo As luzes estão em cima de você E você tem que passar o teu recado Então, é o teatro O teatro é uma escola O teatro é tudo Eu acho que a gente Não tem escolha Em primeiro lugar, sempre foi o teatro Depois são as outras Que a gente também não pode menosprezar Que é a televisão e o cinema E até os comerciais que eu também faço Então, eu fico com o teatro Pois é, então falamos com o homem Que entende de teatro Teatro está em primeiro lugar Para essa fila toda Que nós acabamos de conversar E com o profissional da área Gente, vamos ao teatro Teatro é sangue Teatro é emoção Teatro é vida Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2267-1634 Esse é meu rio